Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Mas a queda diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amei luz de um dron Hoje eu me encontrei no carro Em bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, vídeo tem que se prestar É uma confissão na capa de um ser E é essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio e da TV Eu amo você Eu não existo sem 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 você